Faça essa salada caprichada e deliciosa para sua ceia de Natal. Em uma panela com água, adicione um pouco de sal, 250 gramas de macarrão, misture e deixe cozinhar até ficar al dente. Em um recipiente, adicione meia xícara de azeite, o suco de um limão, pimenta do reino a gosto, sal e misture bem. Acrescente um dente de alho ralado, salsinha a gosto, meia cebola roxa em rodelas, meia xícara de azeitona e agregue. Não deixe de conferir a lista de ingredientes aqui na descrição do vídeo. E se precisar da receita detalhada, você encontra tudo no meu site, testereceitas.com.br. Depois, adicione meia xícara de azeitona roxa, uva passa a gosto e misture novamente. Agora, acrescente o macarrão cozido e misture. Adicione 300 gramas de presunto picado, 300 gramas de mussarela picada, 200 gramas de ovos de codorna cozidos e meia xícara de palmito. Misture tudo muito bem. Despeje em uma travessa, espalhe bem e finalize com salsinha a gosto. Depois, leve para a geladeira por uma hora. E se você também ama salada, deixe aqui nos comentários. Eu adoro salada! Você precisa fazer essa salada aí na sua casa. Tenho certeza que todos vão adorar! Um beijo e até a próxima receita!